O seu jeito de falar me faz pensar Que não existe vida se não for na sua voz Que é uma vacina se não for pensar em nós Já posso imaginar O que seu perfume me faz Deitar nas nuvens e poder viajar Outra dimensão e nunca mais voltar Com você eu posso até escutar letras Trocar uma ideia sobre tudo Saber como é que foi o seu dia O meu prêmio é o teu simples bom dia O final do arco-íris não é um pote de ouro Mas existe o teu sorriso e vale por todo um tesouro E todos os piratas de qualquer conto de fadas Morreriam duas vezes tentando te conquistar Com os seus cabelos refletindo a luz do sol Tenho que admitir estou distante ao meu farol Guiando os meus sonhos de tocar na sua pele Ver a inveja nas estrelas que também queriam te tocar No final do arco-íris não é um pote de ouro Mas existe o teu sorriso e vale por todo um tesouro E todos os piratas de qualquer conto de fadas Morreriam duas vezes tentando te conquistar E acordar seus cabelos refletindo a luz do sol Tenho que admitir estou distante ao meu farol Guiando os meus sonhos de tocar na sua pele Ver a inveja nas estrelas que também queriam te tocar Mal� Mal 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 Mal